Segue na segunda-feira e terça-feira Os portões de acesso para os candidatos realizarem neste domingo dia 15 o primeiro dia de provas da segunda fase do vestibular 2017 da Unicamp foram fechados às 13 horas No maior local de provas do processo seletivo de campus SWIFT da Universidade Paulista da Unipi em Campinas, em São Paulo Os candidatos começaram a chegar à Unipi antes das 11, desde domingo Deste domingo Os estudantes precisaram enfrentar o sol quente até com a abertura dos portões ao meio-dia que permitia já o acesso das salas no exame Muitos estudantes usaram guarda-chuva para se proteger dos raios solares e do calor Estou fritando aqui desde as 11, relatou David Deste domingo Os vestibulandos encararam as provas de redação de língua portuguesa e literaturas da língua portuguesa Na segunda fase, a duração das provas é de 4 horas, segundo a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp Na segunda-feira, dia 16, será havendo as provas de História e Matemática E no último dia, terça-feira, dia 17, os estudantes têm pela frente as provas de Biologia, Química e Física Com exceção de redação Cada prova é composta de 6 questões dissertativas Candidatos do curso de Arquitetura, Urbanismo, Artes e Ciências, Ciências Visuais e Danças Terão pela frente ainda provas de habilidades específicas entre 23 e 26 de janeiro Em Campinas Concorrência O curso de Medicina segue sendo campeão de procura dos 24.310 candidatos inscritos para a primeira fase 1.153 estão aprovados para a segunda fase e ainda sonham com uma das 110 vagas em disputa A procura de Medicina para superar de longe a dos cursos de 69 cursos oferecidos pela Unicamp O segundo colocado na preferência dos estudantes é o curso de Engenharia e Medicina Que resistiu 3.014 inscritos na primeira fase Sendo 913, segue na disputa por uma das 140 vagas A primeira chamada dos aprovados do Jubilá 2017 Unicamp será divulgada no dia 13 de fevereiro E os convocados terão dois dias Em 14 e 15 de fevereiro para efetivar a matrícula pela internet na página da Convesp Comentários Mais um bando de gente formada que nunca terá emprego E depois de algum tempo gastando dinheiro dos pais, eles decidem alugar um carrinho de pipoca Que deveria ter feito desde o princípio Eu só me lembro de todo mundo lá em Luladrilha, nunca estudou e foi presidente desse povo imundo É melhor vender pipoca com diploma Unicamp do que sem conhecimento ninguém pode me tirar Eita pela É verdade meu filho Você falou tudo Lute pelos seus sonhos Não fique aqui Isso aqui é um bestinha Homem negativa Tchau 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 Tchau